Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Eu não sei o que fazer. Assuma a sua responsabilidade. Kael sente o peso da culpa. O que você quer? Eu quero pedir a mão da sua neta. Mas... Jamais, ouviu bem? Você vai ter o meu consentimento. A decisão está nas mãos de Paloma. Aceita se casar comigo, Paloma? Nesta terça, seis da tarde. Cuidado! Aqui são as emoções das últimas semanas de... Abismo de Paixão. Abismo de Paixão.